O detento tem negado o pedido de anulação de falta grave por apologia da facção PCC. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, agentes penitenciários encontraram documentos guardados pelo preso que descreviam normas de disciplina, ética e comprometimento relativos à organização criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Além de ser acusado de fazer propaganda, orientar e convidar outros detentos para integrar o grupo. Foram encontradas também anotações de nomes e apelidos de envolvidos na facção. O juiz de primeiro grau reconheceu falta disciplinar grave e determinou a regressão para o regime fechado além da perda de um terço dos dias que seriam descontados da pena de acordo com a lei de execução penal. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que o comportamento não se enquadrava em nenhuma previsão de falta grave e que não representava risco ao estabelecimento prisional. No STJ, a ministra Laurita Vaz destacou que, segundo a jurisprudência do tribunal, o habeas corpus não é o meio adequado para desconsiderar ou revisar a aplicação de falta grave porque exigiria o reexame de fatos e provas, o que é proibido nesse tipo de ação. O mérito do habeas corpus será analisado pela sexta turma. Legenda Adriana Zanotto